Olá, boa tarde. Gostava de começar esta nossa pequena viagem sobre o universo da educação visitando aquilo que se passa no início de cada ano letivo nas nossas escolas. Esta convocação que nós fazemos, diríamos uma obrigação, escolaridade obrigatória, convidamos os meninos a ocuparem os seus lugares nas salas de aula, mais de um milhão de alunos em cada ano, dezenas de milhares dos quais pela primeira vez, e nesta figura ela transparece ou deixa perceber um pouco do que se passa na visão de algumas salas de aula, eu diria muitas salas de aula e de algumas escolas. Nós temos um conjunto de lugares na escola, na sala de aula, com o mesmo formato, temos alunos que desejavelmente para algumas escolas e para algumas salas de aula têm eles próprios o mesmo formato. Só que a realidade não é necessariamente esta, antes pelo contrário. As características, ou a característica mais evidente das salas de aula de hoje em dia, em qualquer ano da escolaridade, é a diversidade, é justamente a heterogeneidade dos alunos, o que coloca enormes dificuldades ao sistema. O sistema já não pode organizar-se para ensinar a todos como um só, porque de facto os alunos são obviamente diferentes uns dos outros. E este é o grande desafio que do meu ponto de vista as sociedades atuais, em termos de educação, enfrentam. Que é ter qualidade nesse processo educativo, a qualidade em sociedades como as nossas, cada vez mais desenvolvidas, exigem qualificação que se ganha habitualmente na escola e sobretudo na escola, mas num outro conjunto de qualidades que alguns colegas também já falaram. E esse aspecto é fundamental, porque precisamos de facto acompanhar esse nível de desenvolvimento, esse nível de sofisticação das sociedades e portanto precisamos que a escola, não só a escola, mas também a escola e sobretudo a escola, cumprir eficazmente essa qualificação para todos os alunos que batem à sua porta. E eu disse intencionalmente para todos os alunos que batem à porta da escola. E este é o segundo, a segunda face ou o segundo desafio, como quisermos, deste que nós enfrentamos e que eu diria que é o nosso futuro. Que é que essa qualidade seja tanto quanto possível extensível a todos os alunos. Eu afirmo com muita frequência que a exclusão da escola é a primeira etapa quase sempre da exclusão social. Temos estudos, experiência que nos mostram com toda a clareza que a exclusão ou o abandono escolar quase sempre acabam por se traduzir em exclusão social. E portanto nós não podemos perder este desafio. Reparem que eu estou a falar de qualidade na educação, não estou a falar apenas dos resultados finais dessa ação educativa, aspecto a que voltarei já a seguir. Mas temos que de facto enfrentar estes dois desafios. Qualidade nos processos educativos e essa qualidade tanto quanto possível, extensível a todas as crianças. E nesse sentido, e até utilizando o tema deste encontro, temos que nos mobilizar e agir nesse sentido de responder eficazmente a estes dois desafios. Do meu ponto de vista, e queria partilhar estas ideias convosco, muito brevemente, penso que esse caminho pode ser percorrido considerando quatro aspectos essenciais que estão à vista. Um que tem a ver com os valores e os conceitos, outro que tem a ver com uma ideia de autonomia na ação educativa, a questão da cooperação e a questão da diferenciação. De uma forma um bocadinho mais aprofundada, tanto quanto possível, começava por falar de um aspecto que provavelmente é menos tangível, mas que me parece profundamente importante. E do meu ponto de vista, talvez porque ele não seja tão tangível, às vezes parece-me negligenciado na reflexão das comunidades educativas. Este primeiro aspecto é valores. E hoje já tivemos intervenções que nos interpelam de uma forma que me parece extraordinariamente interessante sobre esta questão dos valores. O que é que, de facto, nós pretendemos da educação? Nós pretendemos, logo para começar, nas nossas casas com os nossos filhos. Nós pretendemos uma educação para a santidade, para meninos bem computados, ou uma educação para valores? O trabalho que fazemos com os nossos filhos pode não ser da mesma forma, consoante a visão que nós tenhamos sobre o que é o papel da educação. Nós queremos uma educação centrada naquilo que, morando muito tempo, nos habituámos a pensar que é as diferentes dimensões do processo educativo, um dos quais é a qualificação, ou queremos que a educação derive, como do meu ponto de vista está a derivar, para se centrar quase que exclusivamente na aprendizagem. Utilizando em inglês que o termo fica mais feliz do ponto de vista do enunciado, uma deriva da education para a learnification. Isto é um caminho que nós estamos a percorrer. Mas temos que refletir se é esse o caminho que nós queremos. Se a educação é apenas o resultado ou se é também o processo, na linha do que já, hoje, alguns colegas partilharam de uma forma brilhante connosco. E, portanto, nós temos que nos entender se, de facto, é orientada para resultados, se é orientada por processos, quais são os valores que nós imprimimos, de facto, à ação educativa. Porque não é neutro. Há que ter algum consenso, começa nas próprias famílias, qual é o conjunto de valores que procuram imprimir à ação educativa que estabelecem com os miúdos. E precisamos, ao nível da comunidade, justamente também ter esse tipo de entendimento, não para normalizar, a educação não pode ser a criação, como citando os míticos Pink Floyd, promover ou construir a nada breaking the wall, temos que criar cidadãos, queremos criar indivíduos críticos ou indivíduos acomodados, queremos criar indivíduos autónomos ou indivíduos dependentes, e isso tem a ver com os entendimentos sobre a educação. E depois vem um outro aspecto que tem a ver com os conceitos. Então, o que sabemos sobre as coisas de educação? E desse ponto de vista, gostava também de partilhar uma inquietação que provavelmente a idade me vai trazendo. Como foi dito, eu trabalho em educação há imensos anos. Costuma-se dizer no seio de educação, quando nós falamos dos anos que transportamos na mochila, é um argumento de autoridade. Não é apenas um argumento de autoridade, é apenas para parecer que há alguns anos me inquiete com estas matérias. E é muito curioso. O nosso país em particular é curiosíssimo. Não há ninguém que não saiba tudo sobre educação. Nós vemos debates na televisão, há umas figuras que estão sistematicamente a perurar de cátedra sobre educação. Mas se o debate for sobre segurança social, algumas das figuras são as mesmas. E se for sobre saúde, algumas das figuras são as mesmas. E se for sobre o whatever, algumas das figuras são as mesmas. Claro que não se pode saber de tudo. É muito difícil saber de tudo. Essa visão epistemológica não existe. E então, muito rapidamente, os discursos, ou muitos dos discursos sobre educação, deixam produzidos por aquilo que eu chamo, e desculpa não a desilogância do termo, estamos um sábado à tarde, os tudólogos, os que sabem de tudo, esses discursos transformam-se muito rapidamente em achismos. Eu acho que... numa variante semântica que é o cá para mim. Não, eu acho que... Não, não, não. Cá para mim, e extraordinário, a forma assertiva, definitiva, conclusiva, com que um conjunto enorme de pessoas peroram sobre educação. Não pode valer tudo. Há uma relação ética com o conhecimento. E as pessoas devem falar e explorar sobre aquilo que minimamente acedem, do ponto de vista do conhecimento, passá-lo, divulgá-lo, transmití-lo. Não é para guetizar o conhecimento, não é para criar elites com o conhecimento, mas é para percebermos que, de facto, a ação educativa, que tem uma voz enorme de intuição, tem muito saber. Quando o Cláudio acabou a sua brilhante conversa, disse-lhe ali, soltou votos, é quando ele sentou, a mensagem que ele passou é muito interessante, é algo que eu acredito profundamente e cada vez mais, nós professores, tanto quanto aquilo que sabemos, ensinamos aquilo que somos. E desse aspecto é fundamental, mas precisamos de saber e precisamos de nos entender sobre a forma de fazer para conseguir melhores resultados deste ponto de vista do trabalho educativo. Autonomia. Imensas vezes que eu tenho que falar sobre a questão da autonomia, sobre educação, e me dizem-me, finalmente, o que é educação. Eu, por norma e por regra, não cito nenhum autor clássico do universo das ciências de educação. Recordo-me uma alamada cultura portuguesa, o mestre alamado Negreiros, que dizia qualquer coisa como, educar é ajudar alguém a tomar conta de si próprio. Eu acho que é isso que nós pretendemos dos nossos filhos, dos nossos alunos, em qualquer idade. Ajustados exatamente a essa idade, em que em cada momento da sua vida, saibam tomar conta de si próprios. E isto não se explica, promove-se, faz-se. Falando com os miúdos com 2 anos, com 3 anos, com 5 anos, com 10 anos, envolvendo-os nas decisões, explicando as decisões, perguntando-lhes opiniões, porque nós fazemos uma espécie de adultomorfismo, nós somos adultos, transformamos o mundo dele no pensamento adulto, e portanto eles não têm que pensar que eles são pequenos. Por isso eu tenho no Buds, não me digam que as crianças não percebem, porque as crianças percebem aquilo que em cada idade são capazes de perceber. E nós temos que fazer essa leitura que nos faça promover essa autonomia. Porque só promoção da autonomia intencional é que cria cidadãos criativos, críticos, habituados a pensar, uma jovem ou um jovem à porta da escola recusa o convite para um charro, não porque tem o pai como guarda-costas, mas porque decide dizer não. E só diz não quem está habituado a tomar decisões. E isso é de pequenino que se faz. E esta questão da autonomia, que se traduz no comportamento, no crescimento, de uma forma autorregulada, autodeterminada, traduz-se nas aprendizagens. A história, que todos nós conhecemos e ouvimos milhentas vezes, de ensinar a pescar em vez de dar peixe. Com as acessibilidades, por exemplo, utilizando as novas tecnologias, os alunos autónomos têm o limite à imaginação, como também já foi dito. Mas têm que ser autónomos, senão alguém vai ter que fazer puro. E é essa situação, este eixo de trabalhar a autonomia dos alunos, quer no respeito aos comportamentos, como no respeito à aprendizagem, é um outro caminho que me parece fundamental. Terceiro tópico. A questão da cooperação. É das áreas mais estudadas nos últimos anos, relativamente ao desenvolvimento das crianças, é o papel das interações sociais na sua construção. Eu diria, nas aprendizagens. Ora, o que nós verificamos em algumas escolas, não nas escolas a que os colegas aqui que estão pertencem, mas noutras escolas onde eu às vezes tenho o privilégio de passar, o trabalho assenta ainda muito no trabalho individual. E o conhecimento e o desenvolvimento são construções sociais. E nós sabemos isto, e temos uma insistência que me parece excessiva na promoção e na utilização do trabalho individual, quer em sala de aula, quer no refletir sobre a forma de melhor promover as aprendizagens. E, portanto, a questão da cooperação é um aspecto, de facto, essencial. E que pode ser feito, e há imensas escolas a fazerem trabalhos muito interessantes sobre isso, com o trabalho de grupo. Reparem que eu estou a falar de um trabalho de grupo, não estou a falar de um grupo de crianças sentados à volta da mesma fogueira, cada um a fazer uma ficha individual. Estou a falar de crianças a fazerem trabalhos de grupo, a discutir ideias e a contribuírem com esforços individuais para construir uma tarefa comum, que é discutida, que é partilhada, e, mais uma vez, a utilização de estratégias de interação e de cooperação entre as crianças, independentemente das idades, é evidente que a partir de uma certa idade as crianças são mais disponíveis para a interação social, mais pequeninas, o seu próprio desenvolvimento, ainda não é tão facilitador desse tipo de comportamento, mas a promoção destas situações de interação são fatores fundamentais de perceção dos limites, de perceção do ponto de vista do outro, de interação mais de par, que promove níveis de comunicação, de competências sociais, que depois vão ao encontro das competências sociais que o Cláudio falava, que não tinha porque estudava sozinho e fechado no quarto. E, portanto, esta ideia da cooperação é, do meu ponto de vista, muito importante. Falando, numa primeira abordagem, ao nível dos alunos, a cooperação dos profissionais. Muitos colegas, percebis, que aqui estão, são profissionais de educação. Saberão melhor do que eu que as investigações e a experiência mostram que a troca entre os profissionais é a melhor ferramenta do seu desenvolvimento profissional. Mas os estudos também sugerem que nas nossas escolas ainda temos níveis, eu diria, insuficientes de cooperação. O professor vive um pouquinho com medo de expor dificuldades porque pode passar a ideia que é menos competente, isso vai bolir com a sua percepção da auto-eficácia ou com a sua auto-estima profissional, prefiro conceptualizar em torno da ideia da percepção da auto-eficácia, mas também não fala do que lhe corre bem porque os colegas vão pensar lá, está aí, está a armar-se. E, portanto, é muito, ainda muito, mais, a situação está bem melhor do que estava há uns anos atrás, que eu encontrava, mas tive há pouco tempo num estudo que orientei, mostrava, feito com uma amostra muito significativa de professores, justamente níveis ainda insuficientes de cooperação. E é, de facto, a melhor ferramenta de desenvolvimento. Uma última nota, que é a cooperação com o que está à volta designadamente com a família. Gosto muito desta, da sofisticação do funcionamento da educação, mas há uma espécie de back-to-base, isso que me parece importante também não perder de vista, que, de facto, um provérbio africano que diz, penso que muitos de vós conhecerão, para fazer uma casa são precisos, bastam quatro homens, mas pido cá uma criança, é preciso uma aldeia. A educação é um problema da aldeia, não é um problema do pai, não é um problema dos professores, é um problema da aldeia. E nós temos que recuperar a ideia da comunidade educativa, que parece um chavão do eduquês, mas é, de facto, a melhor forma de, em cooperação, criarmos melhores condições de sucesso para o trabalho, quer de alunos, quer de professores, quer de pais. E mudar, provavelmente, a relação. Eu não tenho imposto, até nem vos vejo bem, se perguntar, daqui das pessoas que têm filhos, se alguém já foi chamado individualmente à escola para vos dizer que está tudo bem com o filho. Ótimo, ótimo, ótimo. A situação é aquela clássica, o pai que é chamado à escola, diga-me lá o que é que ele fez que eu, por simples, não já o castiguei. Portanto, que é o modelo de chamada à escola com feedback avaliativo. Não é uma fatalidade, não tem que ser assim. E, deste ponto de vista, nós temos que, de facto, possibilidade de fazer mais e melhor. Diferenciação. Posso ter um bocadinho só de luz, são só 10 segundos. Dos pais que aqui estão e que são altamente corajosos e que têm mais do que um filho, quem de vocês trata os diferentes filhos que têm exatamente da mesma maneira? É a minha experiência e diz-me isto, nunca ninguém levanta o braço. nem me atrevo a perguntar porquê eles são diferentes. Porque, milagre ou mistério, na escola temos que os tratar da mesma maneira e achamos que, ainda por cima, é a maneira mais democrática de o fazer. Não pode. Nós não podemos dar respostas iguais para o tal Another Break in the Wall para crianças que são completamente diferentes e ainda bem que o são. Um autor clássico que conhece o Sant'Eggs do Perri dizia no Principezinho a tua diferença longe do meu público ser enriquece-me. Então nós temos que descobrir exatamente formas de acolher as diferenças, as motivações que já falámos relativamente às crianças. E este é um aspecto de diferenciação que me parece fundamental. Eu sei que isto é difícil. Eu sei que, de facto, é difícil. E lembro-me sempre da história do passarinho que conhecerão e muitos de vós conhecerão esta história mas que eu acho que é inspiradora que é o Colibri. E a metáfora do Colibri de facto ajuda-nos a pensar nestas coisas. Porque são coisas complexas. Não são fáceis. E havia um fogo numa floresta e o Colibri andava a mergulhar o bico num lago e mandava a água para cima do fogo. Fazia isto numa asáfama tremenda. Cruzou-se com um passarão maior passarão da floresta e que lhe disse o passarinho Oh, Colibri andas a fazer o quê? Estou a apagar o fogo. Apagar o fogo como? Leva água no bico e ponho. Um bico desse tamanho é para tu fazer a minha parte. Provavelmente nós temos todos que fazer melhor a nossa parte. Por isso utilizando esta expressão do cancioneiro popular português como serão Oh, Rama ou que linda rama se houver quem me ensinar era eu e nós podemos ensinar quem está ao nosso lado ajudando. Não é dando certezas é criando dúvidas porque é a dúvida que nos alimenta e que nos faz crescer. Finalizando utilizando uma expressão que foi divulgada pelo presidente Obama Yes We Can eu prefiro um enunciado Yes They Can eles são capazes. Vamos fazer a nossa parte. Obrigado.